É meio esquisita, meio fraquinha. Sabe por quê? Ó, vamos pensar juntos aqui. Tudo bem, a verdadeira caseira, ela morreu. Mas vamos dizer que ela estivesse viva. Por mais que ela foi caseira, né, ela tinha... Ela era caseira na carteira de trabalho, registrada como caseira, ela foi abandonada. Os empregadores sumiram. A partir de 2001, largaram ela lá. Então, a posse que ela fez dali pra frente, é uma posse com ânimos dono. Ela deixa de ser mera detentora, porque ela não tinha posse. Quando ela foi abandonada, o primeiro mês que ela não recebeu o salário, pra ficar didático, o primeiro mês que ela não recebeu o salário, ela já começou a ter posse. Eu não recebo o salário, eu não sou funcionária. Se eu não sou funcionária, eu tenho a posse direta. Então, a partir do primeiro mês que ela não recebeu o salário, dali pra frente, já deixa de ser mera tolerância e passa a ser posse. Então, ela poderia ter feito um uso capéu no nome dela, e se ela estivesse viva, poderia ser feito um uso capéu também no nome dela. Então, esse negócio já não faz no nome dela bobagem. Com co... É. Não, não. Atra... É. É. Agora, alguns pontos que eu quero perguntar. A partir de 2001, ela foi largada lá. Foi deixada de lá. Ela poderia ter feito... Espera aqui. Não tem problema. Foi. Ah, não tem problema, não. Não tem problema, não. Imagina. Olha que interessante essa situação. Ela que foi caseira no passado, pelo fato de ela ter sido abandonada lá, de não receber salário mensal, esse contrato está rescindido. Então, a relação empregatícia ali, acabou ali. A relação empregatícia não faz confusão com a relação possessória, não. Não faz, não. Não faz. Uma coisa não mistura a outra. São processos diferentes, né? Se ela fosse entrar com uma ação, na época, seria uma ação de rescisão indireta, pedindo uma indenização. Era a justiça do trabalho, o processo do trabalho. Essa relação de uso capéu é uma relação cível, né? Totalmente cível. Então, uma coisa não atrapalharia. A outra, em regra, é uma ação... Era um... Ela poderia fazer... Totalmente cível. A outra, em regra, é um... 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 Tá